Hoje eu só guardo cash house, pack de flor na balança I one money pra nossa mudança Debochado num F-Type, modelo novo no plástico Nave conversível, exala o cheirão da planta Plantei humildade, hoje eu tô na correria Menor da favela, cresceu na periferia E pra quem subestimou nosso corre do dia a dia Hoje eu sou evolução, tô tendo tudo que eu queria Tipo Richard, as mãos na peita eu levo um crocodilo Meu felino é um jaguar, modelo esportivo E pra quem parou no tempo, meu bobo é suíço Chega até dar torcicola, os cordão de ouro maciço No banco de trás da nave, as coelhinhas da playboy Que quer se atracar com bonde, os loucos mal feroz E se quiser bater de frente, vem bigoda nós A cobrança é imediata e um nível mais veloz Subiu o voucher das cavalas E minha firma adverte Se quer resort ou quer praia Te deixo essa enquete É que os dólar tá na mala E os ice já tá na bag E os ice já tá na bag É que o dia tá lindo Então celebre Acredita que acontece Subiu o voucher das cavalas E minha firma adverte Se quer resort ou quer praia Te deixo essa enquete É que os dólar tá na mala E os ice já tá na bag É que o dia tá lindo Então celebre Acredita que acontece É que o dia tá lindo Bebê celebre Acredita que acontece É que o dia tá lindo Então celebre Acredita que acontece Pensei Ele vai visar No longer seu USB Ave Maria, tinha que ser o Júria